Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje do Lieros Tech, a gente vai abordar sobre uma questão que eu tenho observado, muitos produtores de conteúdo, estarem enaltecendo de forma equivocada, então o foco do vídeo hoje vai ser sobre isso, eu como participante desse processo que muitos produtores de conteúdo estão enaltecendo de forma equivocada, eu como já fui participante, eu não sou mais né, eu já fui participante em alguns processos nessa linha, eu gostaria de expressar aqui a minha opinião a respeito do assunto e porque que eu acho que é muito equivocado a forma como alguns produtores de conteúdo estão enaltecendo isso, pessoal é o seguinte, eu sei que hoje em dia alguns programas muito populares, eles são pagos e não é barato, uma switch office por exemplo, que é o que a gente vai usar como exemplo aqui também, um editor de vídeo bom, um editor de fotos bom como o Photoshop, eu sei que não é barato, uma switch core, são programas pagos que resolvem a parada, mas não são tão baratos para se adquirir, muitas pessoas muitas vezes podem olhar assim e falar, vou fazer um gasto desse aqui, beleza eu vou ter um programa completo, legal e tudo, mas para mim é difícil gastar agora, só que eu preciso porque muitas vezes, esses programas como eles são populares, as pessoas já estão mais habituadas a essa interface a utilizar isso, claro que hoje em tratando de switch office, né, existem opções maravilhosas eu não ganho nada para falar, mas eu falo, porque eu uso, gosto e sei que substituo e o free office da soft maker, aí soft maker, faz parceria com a gente aí, para divulgar aqui é, o free office da soft maker, pô, é uma switchzinha office fantástica é a interface do Microsoft Office, do ribbon, que está todo mundo acostumado, que só mudou um pouco o layout de 2007, de 2007 para 2010, mudou um pouco de 2010 para 2013, teve uma mudança mais expressiva no layout, né, mas de lá para cá mudou muito pouco, a mudança, teve uma releitura do ribbon, né, da interface do ribbon, usada na switch office, mas ela, é, ela ainda assim segue o mesmo instinto desde sempre desde que a interface ribbon foi adotada, lá em 2007, no Office, né, na versão 2007 do Office ela vem seguindo a mesma essência, o que facilitou a vida de muita gente, uma interface muito fluida e muito prática, e o free office da soft maker, é só um exemplo que eu estou citando, que é o que eu uso ele atende perfeitamente, porque para quem precisa de Word, Excel e PowerPoint, aí é solução gratuita e é gratuito, você vai adquirir uma chave gratuita, vai, mas é gratuito, você não paga para usá-lo e é uma mão na roda, porque ele abre os arquivos do Microsoft Office, com a mesma eficiência que você tem no Office, diferente, por exemplo, do LibreOffice, OpenOffice, que acontecem problemas de formatação, tá galera é muito comum, podem pesquisar aí, que eu não estou falando bobagem, as pessoas muitas vezes têm problema com a formatação dos arquivos feitos no Microsoft Office e trabalhados abertos no LibreOffice, OpenOffice e vice-versa isso não é uma coisa atípica, infelizmente, é algo corriqueiro, tá, o que fazem as pessoas, muitas vezes, torceram um pouco o nariz para a questão do uso do LibreOffice e OpenOffice no Windows principalmente, tá, porque ele vem mais presente nos Linux, mas ainda assim no Linux você tem opções como o Softmaker FreeOffice, que traz essa experiência do Microsoft Office para dentro do Linux, tá de forma natural, vamos dizer assim, tem versões para Linux dessa Switch, tá, ela resolve muito bem, ela é muito compatível, funciona muito bem, a mesma aparência, a mesma interface, você tem a opção de configurar, né, claro ou escuro, então assim, para o usuário que está habituado, por exemplo, no trabalho, utilizar o Microsoft Office, ele vai chegar na casa dele para poder fazer qualquer tipo de continuidade do que ele estava trabalhando ali e vai conseguir fazer, é, ter a mesma experiência de uso, tá, então existem opções gratuitas ao Microsoft Office que é pago, que te, é, que te propiciam não ter que utilizar métodos, né, alternativos para você ter a Switch Office no seu computador, tá, então, muitos programas você tem opção, mas nem todos tem, com a mesma eficiência, existe um, por exemplo, Photoshop, existe um concorrente do Photoshop, eu vou usar dessa forma, que é Open Source, que é muito presente no Linux, mas tem para Windows, que é o GIP, o GIP, ele abre até os arquivos PSD do Photoshop, só que ele tem uma interface diferente, um pouco diferente, do que um usuário de Photoshop está habituado, então a pessoa se sente mais, mais à vontade, no ambiente do Photoshop, e talvez um similar, gratuito, ele pode não atender muito bem, então nesses casos, acaba se tornando uma situação um pouco complicada, em que a pessoa, ou ela adquire uma versão legal do Photoshop, ou ela utiliza de meios, não, é, não, assim, meios alternativos para poder ter ali, o Photoshop no seu computador, né, sem ter que gastar por isso, né, esse método pessoal, é, e assim, é, existem hoje, dois, duas formas alternativas, que é o que eu vou falar aqui no vídeo, e vocês terem acesso, a, é, a programas, que geralmente são pagos, você tem a versão completa do programa, que geralmente é paga, é, uma dessas, é, um desses métodos, ele não é, ele é seguro, não, não é seguro, não é correto, mas, ele vai permitir que você tenha a versão completa do programa finalizado, comercializado na praça, ali no seu computador, sem ter que pagar por isso, e quem tá vendo o vídeo, já sabe o que que eu tô falando, que são a utilização de ativadores e afins, né, de métodos, que permitam que você tenha, aquele programa completo ali no seu computador, sem a necessidade de, 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 de ter que gastar por ele, né, como eu disse, não é seguro, mas é uma forma que tem de você ter, não é a forma correta, mas ela existe, e outra forma, pessoal, que é o que eu vejo muitos produtores de conteúdo enaltecendo de forma equivocada, é você participar de programas de teste, tá, de fases públicas de teste, de programas em desenvolvimento, tá ok, seja de sistema operacional, seja de uma switch office, seja de um editor de vídeo, um editor de foto, ou qualquer programa que seja, entendam o seguinte, a fase, é, o desenvolvimento de um programa, ele é composto de, é, mais ou menos três fases, seriam, seriam elas, assim, eu vou classificar da seguinte forma, a versão alfa, que é a versão interna, que é quando o programa começa a nascer e começa a ganhar forma, aí ele vai ganhando funcionalidades, e ali, aquela equipe que tá no desenvolvimento do programa, né, naquela equipe ali da empresa que produz esse programa, ela vai utilizando, começando a fazer uso, pra testar as funcionalidades, depois que o programa já tá com uma, digamos assim, ele já tem uma, é, uma versão consolidada, né, aí, vem a segunda fase, que é a fase de testes públicos, que é a chamada, de fase, é, de fase beta, é a fase de testes públicos, nesse caso, o desenvolvedor do programa, ele começa a distribuir, ele, ele disponibiliza para pessoas comuns, hoje em dia tá muito mais difundido isso, para que pessoas comuns tenham acesso a essa nova versão do programa, para que elas possam testar nos seus equipamentos, e aí elas terão acesso completo aos programas, né, elas terão acesso, é, a todas as funcionalidades do programa, como se elas tivessem adquirido, comprado aquele programa, sem necessidade de usar, é, ativador, coisa do gênero, só que, é, o objetivo único, dessa fase, é, os de, a empresa que tá desenvolvendo aquela nova versão, os desenvolvedores, que estão trabalhando naquela nova versão, deles terem um retorno de como, que esse programa está se comportando, em máquinas comuns, fora do ambiente de desenvolvimento, essa que é a verdade, esse que é o propósito das fases beta, tá, e essa fase beta, ela tem um período, ela tem um início e um fim, tá, e esses programas, eles vão deixar de funcionar e de, e, de, 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 eles vão deixar de, de ter, é, 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 funcionalidade, quando esse ciclo chegar ao fim, porque aí, ele será substituído pela versão final, e, geralmente, o que acontece, é o seguinte, o usuário de fase de teste público, não recebe, de graça, versão finalizada, geralmente, o que acontece, é isso, quem tem, quem faz parte do programa de teste do Microsoft Office, dificilmente, aconteceu no Windows, numa época que a Microsoft entendeu o seguinte, vamos fazer com que mais pessoas venham para o Windows 10, como que eu vou fazer com que pessoas saiam do Windows 7, que era o mais utilizado na época, e dos outros Windows, o Windows 8X, que compõem o 8.1, que muitas vezes veio ali naquele computador, muitas vezes a pessoa instalou ali de forma genérica, como que eu vou fazer com que essas pessoas venham para o Windows 10, já que o Windows 7 ativado por um ativador, no computador daquela pessoa, está funcionando perfeitamente bem, e a pessoa não vai ter o caso de sistema, e tem que ativar, arrumar um outro método de ativação, só porque é um novo Windows caso da Microsoft, se a pessoa não saiu do Windows 7 para o Windows 8.1, por que que ela vai sair do Windows 7 para o Windows 10, qual o sentido disso, então o que que a Microsoft fez, durante um ano, e depois de forma indireta para o Windows 10, durante um certo tempo, ela deu licença de graça, da versão Home ou versão Pro, para qualquer pessoa que tinha o Windows 7 e o Windows 8 ou 8.1 instalado no seu computador, seja ele original ou de forma genérica, ativado com algum ativador, ela deu, falou, se você atualizar para o Windows 10, seu Windows 10 pode ser o que alguém te chama de pirata, eu vou te dar uma licença, e você vai ter um Windows original, com uma licença original instalada no seu computador, beleza? Isso fez com que as pessoas fossem em peso, atualizando para o Windows 10, o Windows 10 estava surgindo, trazia o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, né? O menu iniciar, que traz aquela interface Metro, de uma forma mais intuitiva, voltando a sua forma clássica, que todo mundo estava habituado, que com o surgimento do Windows 8 e 8.1, a galera não engoliu, a galera não se adaptou, né? A galera está habituada a isso aqui, então, a Microsoft uniu o melhor dos dois mundos e viu uma forma de fazer com que as pessoas, elas, é, instalasse o Windows 10, falando, olha, não tem motivo para você não instalar o Windows 10, você não vai precisar comprar, eu estou te dando uma licença, qualiza seu Windows que eu vou te dar uma licença. Isso valeu para todo mundo, e muita gente foi para o Windows 10. Em casos atípicos como esse, o pessoal que fez parte do programa Insider da Microsoft, como eu fiz, no Windows 10, também ganharam uma licença do Windows 10 Pro. Então, assim, é, ela fez isso, mas é uma coisa atípica, não é comum. Então, a menos que a Microsoft faça isso de novo, não é comum, tá? E outra, existe uma diferença aí, eu ganhei uma licença por eu ser usuário Insider, mas eu me tornei um usuário Insider, não é porque eu queria o Windows de graça, não é porque eu queria ter o Windows de graça, original, sem necessidade de ativador, não é isso. Eu me tornei um Windows Insider para poder conhecer o novo Windows, para poder acompanhar o seu desenvolvimento, eu gosto disso, eu tenho um perfil, eu estou inserido dentro do perfil de usuário para esse tipo de programa, entendeu? Então, eu me inseri aí dentro, durante um período, porque eu queria acompanhar o processo de evolução, até chegar no usuário final. Chegou o produto final, eu fui usuário Insider mais um tempo, e depois eu achei por bem sair, porque eu não estava vendo tanta questão assim, que para mim justificava continuar recebendo, às vezes, uma atualização do sistema a cada semana. Eu voltei a ser usuário Insider de novo, depois saí, quando eu vi que aquilo já, opa, para mim já foi o suficiente, eu já vi o que eu queria, beleza. Parte disso, ou boa parte disso que eu vi na parte de desenvolvimento, foi introduzido em futuras atualizações do Windows, beleza. Agora está na hora de eu dar um time, porque é um processo que, no caso do Windows, por exemplo, é bem chato, no Windows 10, porque vai acontecer de você receber atualização do sistema inteiro, toda semana. Isso, quando não, duas vezes na semana, numa semana, como já aconteceu, porque a Microsoft lançava uma versão do Insider do Windows 10, que, do nada, deu um problema generalizado. Como são versões de teste, não justifica perder tempo com correções somente. Ela pega, faz as correções na próxima build, que está sendo preparada, e antecipa a sua divulgação. E aí você acabou de atualizar no começo da semana o Windows 10, chega no meio da semana, quando você lia o computador, tem lá uma atualização do sistema inteiro para fazer. Demora, é custoso, e aí você faz. Se você não fizer, acumula. Aí você fala, não, duas atualizações, numa semana eu vou deixar mais um tempo. Quando vai na semana que vem, sai outra atualização. Aí, é complicado. Então, assim, você tem que ter um perfil para participar de um programa desse. E tem que ter um motivo. Você tem que sentir que há um motivo para você estar num programa desse. E aí, pessoal, eu vejo muito produtor de conteúdo, que tem muitos seguidores, que fazem uma influência que enaltece essa questão de fases de teste de forma extremamente equivocada. Passando a sensação para um usuário comum, que é a forma que ele tem de obter um programa pago de forma gratuita, sem necessidade de usar ativador. É aí que entra a questão. É justamente aí que entra a questão. Principalmente, a questão do Office, da Suite Office, que não é barata. Nem as versões mais simples do Office, ela é barata. Do 365. Então, é aí que entra a questão. Aí, vem disso aqui, que vocês estão vendo, como se fosse uma forma maravilhosa de você ter um Office, uma Suite Office completa, sem necessidade de usar um ativador. Só que, estamos falando de programas em desenvolvimento. E assim como acontece no sistema operacional, aqui também acontece. E o simples fato de uma compilação de testes dessa Suite Office aqui, ela pode ferrar o seu computador inteiro. Ela pode acabar com o seu sistema. Fazendo você perder arquivo, fazendo você ter que formatar a máquina, fazendo você ter que ter todo um trabalho. Porque é o seguinte, por quê? A Microsoft liberou, que não tem como ela saber, sem liberar e sem ser na prática. Então, ela liberou uma compilação de testes do Microsoft Office 365, que tinha lá uma macro do Word, que estava ferrando o sistema inteiro. Como é que a Microsoft foi saber disso? Que isso era um problema em larga escala. Depois que ela liberou a compilação, para todos os usuários do programa Insider ter acesso. Aí chega lá a atualização, você faz a atualização do Office 365 para build tal. Você liga o computador depois, aí está ali funcionando. Você liga o computador depois, aparece uma mensagem lá de que o Windows não carrega. De que o arquivo não sei o que lá não funciona. O Windows não carrega, para a pessoa já é o fim do mundo. Para muitas pessoas, que dependem disso. Dependem de usar o computador, às vezes, para trabalhar. Aí cai nesse conto, de que isso aqui é uma forma de elas terem um produto que custa caro, de graça, sem ter que usar ativador. Ou seja, correndo risco. E o pior, é que quem vai ser responsabilizado depois, por danos ao equipamento? A Microsoft? É ela que vai ser culpada? Porque a pessoa recebeu uma atualização do Office 365, do programa Insider, programa de testes. Que deu pau no computador dela, por causa de uma macro do Word, que estava com problema. A Microsoft não tem culpa disso, por quê? Está claro que quando você entra no programa Insider da Microsoft, você está ciente dos riscos que você corre. Porque trata-se de uma fase de teste. Não é um clubezinho ou um grupinho criado pelo desenvolvedor, para que pessoas tenham acesso a programas completos de graça. Sem ter que usar ativador. Não é isso. Isso aqui é para que pessoas comuns possam testar os programas nos seus computadores e enviar feedbacks para o desenvolvedor de como que ele funciona. Porque é só assim que o desenvolvedor vai saber onde tem problema e onde não tem. E mesmo assim, programas finalizados ainda tem problema. A Microsoft não teve que lançar uma big atualização aí do tal do Windows 11? Você tinha problema? O Windows 10 também? O 21H1? Não teve problema? O negócio da impressão? Porque eles tiveram que lançar uma atualização às pressas para poder resolver isso no sistema de impressão do Windows? Sim, acontece. Mas aqui é muito mais suscetível a ter problema. Então, pessoal, o que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo, o que eu quero enfatizar nesse vídeo, é que o seguinte, tudo nessa vida tem um custo, nada é de graça. Como eu falei num vídeo que eu fiz, se você não tem condições de ter internet em casa, você tem que ir num lugar que dispõe a internet gratuita, mas isso tem um custo. Você vai ter que se deslocar até lá. De todo jeito, você vai ter um custo para poder conseguir ter acesso à internet. Então, pessoal, é muito sério essa questão aqui do programa Insight, dessas fases de teste. De você, produtor de conteúdo, ficar enaltecendo de forma errada isso aqui. Isso aqui é uma forma específica para pessoas que se sintam capazes de participar desses programas, delas testarem novas versões de aplicações popularmente conhecidas, que estão em pleno desenvolvimento. Isso aqui é uma forma de você experimentar novas propostas do Windows. Isso aqui é uma forma de você testar e experimentar o futuro do que se propõe a fazer com a Switch Office. Então, isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui não é uma forma. Eu vou repetir, porque tem que repetir até para as pessoas entenderem. Isso aqui não é uma forma de você ter o programa completo, de forma gratuita, sem ter que usar métodos alternativos. Você não vai ter essa facilidade aqui, porque você está entrando num cenário de desenvolvimento. Você está entrando num grupo onde o que se oferece são versões em desenvolvimento. E a gente não sabe o que pode acontecer. E você precisa entender dos riscos que isso pode te gerar. Então, você é usuário comum, que não tem condições de comprar o Microsoft Office, por qual motivo que seja, isso aqui não é a solução para você. Pode ser um problema a mais que você vai arrumar na sua vida. Use o Free Office da Softmaker. Vai que ele te atende. Você já usou? Vai que ele é uma solução para você. Você não sabe. Já usou? Experimentou? Ah, eu vou partir para métodos alternativos. Beleza. Vá para métodos alternativos. Procure aquele método menos invasivo, então. Menos duvidoso, mas... Gente ensinando métodos alternativos de você ter programa pago, completo e sem ter que pagar, tem um monte por aí. É errado? É. Mas você vai ter... Você vai ter um programa do seu computador que, pelo menos, é a versão finalizada, destinada a você. Não são versões de teste. Que estão em pleno desenvolvimento. Mas fiquem ligados. Se você é produtor de conteúdo, Não fique enaltecendo essas coisas aqui, não. Porque isso aqui, pessoal, não é brincadeira. Tá bom? Você pode ter que re-instalar o Windows inteiro. Se você é um usuário leigo e não sabe fazer isso, você vai ter que pagar para alguém fazer. Por quê? Porque você viu... No YouTube da vida... Um canal... Tem muitos inscritos. Tem vários aí. Que trouxe a solução perfeita para você ter acesso ao Office sem ter que gastar dinheiro. Você entra no programa Insider. Que é o programa de testes. Você vai ter o Office 365 de graça. Completo. Aí, naquele... Justo naquele período que você entra nesse processo, nesse procedimento, você é um usuário leigo. Não entende quase nada. Vem uma compilação, que é disponibilizada para todos, que por causa de um problema nos macros do Word, ela está ferrando com o computador de boa parte dos usuários. Aí você liga o computador num belo dia de manhã, e o sistema não carrega. Você precisa trabalhar e se lascou. Aí você vai ter que levar numa assistência, porque você não sabe. Você é leite, você é só usuário. Você vai ter que levar numa assistência para poder resolver. E o produtor de conteúdo lá, que está lá enaltecendo isso aqui como uma forma de você ter um programa completo de graça, sem ter que usar ativador ou coisa do gênero, ele vai... Está nem aí. Ele vai continuar lá com o videozinho dele tendo visualizações. Por quê? As pessoas vão continuar consumindo. Porque elas querem. Pô, de graça. Eu não vou ter que usar ativador. Mas quando para de funcionar seu Windows, como é que você vai lá reclamar no canal do cara e falar Pô, tu me falou para entrar nesse programa aqui, eu entrei nesse programa. Estava beleza. Aí saiu uma atualização, uma nova versão aqui do Office, e ferrou com o meu computador. Sem ter como acessar o computador, como é que você vai lá reclamar? Se bem que hoje com o celular não é possível. Mas as pessoas ficam tão injuriadas, que muitas vezes elas esquecem de ir lá reclamar. Porque tem que resolvê-las, precisa do computador para usar. Aí é que está o perigo. Entenderam? Aí você deve perguntar assim, ah, Lucas, então, qual é a sua recomendação? Procure versões gratuitas, que possam substituir aquele programa que você necessita. Ou então, tente adquirir versões um pouco mais antigas, que você costuma encontrar por aí, barato, com licença. Eu uso o Office, eu, o Office, olha, eu uso o Photoshop CC, de 2014, que é o que eu tenho, é o que eu consegui adquirir. Eu uso o Vegas 13, que é o que eu consegui adquirir. Eu uso ele até hoje. São aplicações desatualizadas? São. Mas que ainda assim me atendem, pro meu propósito. Porque foi o que eu consegui adquirir. São aplicações caras. Mas no caso do Office, por exemplo, eu uso o Softmaker Free Office, como eu já falei, porque é o que melhor, é que ele me atende. Eu não preciso mais do que isso. Pra que eu vou pagar por uma versão desatualizada, se eu tenho uma versão atualizada de um programa que me resolve? Então, procurem versões alternativas que resolvam pra você. E você vai usar o sistema tranquilo, você vai ter um programa que vai te atender sem você ter dor de cabeça futura. É isso aí, curto, comento, compartilha. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.